E aí beleza? Eu vou acabar um vídeo pra vocês. Oi gente, personagem. Eu sou o Juntia de Mils. Esse é o nome mais, né? Vou tentar um nome pra vocês. E eu também, mas... Eu vou acabar. Eu falei... Eu... Hoje eu sou o personagem DC. Ele é filho do Alan Scott. É o Ted. James Hanks. Obsidiana. Obsidiana. Ele é o nome dele. Thomas Hanks. Hanks. Memoirs of Iron Squadron. São... The All-Star Squadron. São... 1783. Ele é o único filho biológico. O que é o filho biológico com o Angel Scott. E Rosa Cortez. Muito super. Natalya Richard. É o final. Eu acho que também é... É... Pessoal. Eu acho que o Alan Scott. Esse caso é o Espinho. Porque é do lado de Observe. My Queen. My. My. Queen. Inkson. Que foi o final de vocês. Que também é o Angel. E o Harry. Tem que ser um Junt. O Junt. O Junt. No meio do computador. O시면. N Carriers. N Wass. Ele deu um Junt. Isil. É o Junt. É o Junt. Landoオ. Ele deu mesmo que. Ele deu muito bijáculo. confiou em um grande nome de Cí. I. 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 Eu nem me observar uma pesquisa no católico do Brasil, que foi desfrutada com a divindade do auto-stabilizando a versão antiga, você morra com as tesouras com a supervisão de Jogo Santini, que vem para a minha terra e tenta botar uma capa, só. Não faço por habilidades, ele tem que mudar seu corpo, sua boca suba, a força e vida de identidade, como uma sombra e indaginidade do voo, que condições de energia, que envolvem os inimigos, são as coisas que são ativistas, e aí cobriam o mundo, escutando o pessoal. A gente vê que a pessoa que é ps. Vai ser animação da igreja de trem, mas é brevemente, não tem que falar dele, tá? Não tem que falar. Então, é isso. Até o final de fio de ação na época da pressão da liga, mas é... É o que a gente tem, nos... Na minha emoção, em ser fiel em ser, não tem nada. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixe seu like e se inscreva no like no sininho, tchau! E aí, tchau!